ai ai fala galera garcia aqui trazendo para vocês hoje mais um vídeo o vídeo de hoje é uma piada cara na moral é o que eu falo se a gente depender de dessas mídias aí né esses youtubers aí a gente tá ferrado toca aqui né uma negócio da do game hall uma matéria game hall e que foi compartilhado pelo uau jogos que vai ser falado pra caramba por alguns youtubers da gente do jeito errado mas vai ser falado musou está aquele jogo que eu trouxe que o vídeo é o mais novo jogo da coitec para ps4 ps vita o h6 aí não tem nada de errado não tem não mas agora tem durante durante a tokyo game show a coitec anunciou o jogo musou stars de boa que reúne diversos personagens da empresa de um jogo de luta e no melhor estilo smash bros aonde aonde que diversos personagens de um jogo de luta e aonde tem o melhor estilo smash bros nesse jogo e me dizem aonde eu não sei o lançamento está previsto para 2017 mas sem uma data definida isso daí qualquer animal vê no trilha o game reunirá personagens de ninja gaiden ateliê em ateliê e idéia de hora live nós sério é não se sabe ainda como será a jogabilidade mas o trailer indica que será ímbrido ímbrido de dynast wars com elementos em rpg um jeito é esperar pra ver nossa isso aí caralho e tipo lançar isso daí hoje compartilhar isso daí hoje e aí é fogo cara aí é fogo e quando teve um compartilhamento aqui no game hall e aí é caralho e o game hall ainda colocou esse cara o jogo não é jogo não é jogo de luta é jogo de nossa cara a nossa a nossa mesmo ai ai cara na moral onde que situação vai parar cara smash bros cara cara é jogo de hack e slash e não é jogo de smash bros entendeu não é jogo de luta é só ver o trailer cara simples assim veja o trailer que você vai ver que não é smash bros onde que esse povo tá vendo jogo de luta ali cara e essa daí é a mídia que nos traz informações né e tipo quando a coisa ela de como diz good for de não sei que lá das quantas é ó no estalar de dedos rápido ai ai e ainda quando a coisa é acho que quando as coisas são jogos japoneses, essas coisas assim que a Maio que não dá tanto dinheiro, aí o Youtubers não traz você vê aí é alguém falando de Wars Ross, alguém falando de teve um que quis lá fazer uma piadinha lá né jogando lá Wars Ross 3 quando saiu no Xbox One mas tipo né se eu não me engano eles iam humilhar, iam falar que o jogo era ruim, que o jogo era só apertar quadrado, não sei o que, mas o cara não conseguiu passar nem da primeira fase entendeu sem trocar dificuldade então ai, na moral caixinhas vocês também não sabem o que é videogame não vocês conhecem é Gears of War Gears of War, tanto que o cara não conseguiu passar da primeira fase desse jogo aqui e foi, e pulou pra Gears então tipo como assim cara galera, na moral tá fogo primeiro lá o jogo vai lá e faz lá o troço lá de Cavaleiro Zodíaco de review com uma bunda e depois vai lá e faz lá uma uma análise lá do do Uncharted 4 lá todo como se fosse o melhor jogo já feito na faça da terra não, acho que primeiro é o do lado da faça mas tá é tipo agora é isso e depois vai ser o que se sair um Sonic Wings novo e vão falar o que? que é jogo de carro? carros espaciais? ai cara na moral cara é estilo Musou velho é estilo Hack and Slash é estilo Hack and Slash com gênero Musou que também tem uns elementos de RPG mas tipo caraca velho nem pra isso vocês servem e ainda compartilha coisa errada ai ai galera então é isso daí valeu falou ai ai então é isso daí galera valeu falou fui